Olá, amigos do canal João Maza! Viemos para a segunda edição do seu jornal. Nós que estamos fazendo duas edições em função da longa série que nós estamos fazendo sobre a contaminação da Covid-19 nos Estados Unidos. Neste ínterim, apareceu a questão do marco regulatório, o novo marco regulatório, sobre o saneamento básico no Brasil. Então, para não deixar passar, ficar muito distante a notícia, nós estamos fazendo duas edições. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Obrigado! Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. onde, na página A16, há uma reportagem da Folha de São Paulo na sessão Mercado e assinada pelo Ivan Martínez Fargas, denominada Nova Lei de Saneamento Anima Fundos Globais de Investimento. Nós, primeiro, perdão, fizemos uma análise gráfica sobre a questão do saneamento básico no Brasil e vimos o absurdo que é, já que 36 milhões de brasileiros não são abastecidos com água tratada, 101 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto e 124 milhões de brasileiros não têm tratamento de esgoto. Para tanto, a Câmara dos Deputados e o Senado estão tentando desregulamentar a atuação exclusiva do Estado, privatizando, então, parte desta atividade para ver se melhoramos o atendimento, se universalizamos. Entendendo, gente, que o saneamento básico é fundamental, por exemplo, para combater doenças oportunistas, como a dengue, o cólera, entre outros. E, é claro, gente, isso é fundamental para a redução da taxa de mortalidade infantil. Nós ficamos hoje de iniciarmos falando sobre os investimentos anuais por habitante em cada Estado em reais nos últimos quatro anos. Antes disso, quero lembrar a vocês que, segundo o ranking de saneamento 2020 do Instituto Trata Brasil, seriam necessários R$ 114,00 por habitante por ano para a gente poder universalizar tanto o esgoto quanto a água potável. O Estado de Tocantins é o que menos investe no saneamento. R$ 7,40. Adivinha quem é o segundo? O Estado de São Paulo, com R$ 7,70. Roraima já investe praticamente o dobro, R$ 14,30 para cada habitante na média dos últimos quatro anos. Paraná, R$ 15,70. Mato Grosso do Sul, R$ 16,50. Goiás, R$ 20,30. Acre, R$ 24,30. Santa Catarina, R$ 24,80. Pernambuco, R$ 25,50. Espírito Santo, R$ 27,50. Mato Grosso, R$ 42,60. Sergipe, R$ 44,00 por habitante nos últimos quatro anos. Minas Gerais, R$ 47,90. Rio de Janeiro, R$ 55,40. Distrito Federal, R$ 56,40. Rio Grande do Norte, R$ 62,60. Bahia, R$ 65,10. Rio Grande do Sul, R$ 65,90. Ceará, R$ 66,00. Paraíba, R$ 70,00. Alagoas, R$ 71,30. Maranhão, R$ 75,40. Pará, R$ 80,10. Amazonas, R$ 84,30. Piauí, R$ 87,30. Rondônia, R$ 104,20. E o Amapá é o estado que mais investiu nos últimos quatro anos com R$ 110,80 por habitante. Lembrando que, desta maneira, nenhuma das 27 unidades da federação investem os R$ 114,00 por ano por habitante que seriam necessários para universalizar o tratamento de água e de esgoto além da distribuição de água e esgoto tratada por todo o país. Muito bem. Agora, depois de olhar essa parte estatística, sempre importante, porque é em cima dela que nós trabalhamos. Vamos ao texto. O dia seguinte, a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico foi agitado nos escritórios de advocacia que atuam em infraestrutura. Fundos de investimento e grandes grupos empresariais estrangeiros e nacionais já tentavam entender nesta quinta-feira, dia 25 de junho, as oportunidades abertas pela nova lei. Para além dos operadores tradicionais, pessoas do setor afirmam que fundos americanos, como Maccur, canadenses e do Oriente Médio já contrataram assessorias técnicas para avaliar as oportunidades do segmento. Entre estrangeiros, há ainda grupos como o espanhol Aciona e os chineses C, G, G, C, o grupo Jezuba. Y4, grupo CTCE, interessados em concessões no Ramô. Então, há muitas empresas estrangeiras de vários países do mundo querendo explorar através, evidentemente, do setor privado este problema que assola o Brasil. Grupos nacionais de outras áreas da infraestrutura, como CCR, Pátria e Equatorial, também querem ingressar no setor segundo pessoas familiarizadas com o tema. O projeto de lei aprovado na quarta-feira 24 de junho pelo Senado ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no momento sem partido e ser regulamentado pelo governo e pela ANA, Agência Nacional de Águas, que vai desenhar as diretrizes para o seguimento. Pode ser que nesse trâmite se recuse a entrada de capital privado e continue-se apenas com capital nacional ou mesmo apenas com capital estatal. Embora ainda haja arestas na regulação, é preciso definir, por exemplo, regras para que as estatais possam comprovar capacidade financeira para cumprir metas em caso de renovação de contratos. A avaliação de investidores é que o marco garante a segurança jurídica necessária para mitigar riscos políticos nos municípios que detêm a titularidade dos serviços. Traduzindo em miúdos, o setor privado quer acabar com o monopólio dos municípios e oferecer concorrência a eles na área da água tratada e dos esgotos. Bem, meus amigos, nós também faremos deste tema uma série, já estamos no segundo programa, para não nos alongarmos, então, vamos partir a reportagem. E por hoje, é claro, vamos nos despedindo, um forte abraço, fiquem bem, não se esqueçam de deixar a curtida, de compartilhar, de se inscrever e deixar o comentário para ajudar o seu canal. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.